Olá amigo, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Viana Manutenção. Hoje eu estou com um erro, olha só, PL no ar-condicionado e split da Agri. Esse aqui é o modelo EcoGarden, split inverter EcoGarden com erro PL que não tem no manual, pessoal. Então é comum a alguns fabricantes faltar alguns códigos de erro. Então esse aqui é um dos erros que não tem no manual. Mas uma coisa, uma dica, quando você não encontrar certo tipo de código de erro no manual do fabricante, uma opção é você também dar uma olhada em outros equipamentos do mesmo fabricante. Por exemplo, esse erro PL não tem no manual do split highwall inverter EcoGarden, mas tem no manual do piso teto inverter EGRI. Então quer dizer, esse mesmo tipo de erro, código de erro, ele tem no manual dos piso teto inverter. E ele está relacionado à queda de tensão na entrada de alimentação. Então esse aqui é um equipamento que a entrada de alimentação dele já vem diretamente na placa, não tem como eu testar aqui na borneira. Então ele tem um cabo para você poder ligar na tomada. E para fazer o teste sobre essa queda de tensão, eu tenho que olhar onde? Diretamente no disjuntor, onde vem a alimentação aqui para o equipamento. Então eu vou olhar no disjuntor agora se tem mesmo queda de tensão ou não. Quando tiver uma queda de tensão, já que o equipamento é 220, abaixo de 150 volts, o equipamento vai dar esse erro aqui, o código PL. Dependendo do equipamento, dependendo da situação, se tiver a tensão tudo normal, dá uma olhada também no reator da unidade condensadora. Se o equipamento tiver um reator, pode ser também o problema lá. Vamos agora dar uma olhada como é que está a tensão no disjuntor que alimenta esse equipamento. Bem, esse aqui é o quadro de alimentação, que alimenta meus aparelhos de ar-condicionado. Esse aqui alimenta o split da GRI, vamos dar uma olhada na tensão, 120 volts. Viram só? Abaixo de 150 volts, por esse motivo, o código PL. E aqui, alimenta o outro aparelho de ar-condicionado, também está com a queda de tensão. Então estou com problema na entrada de energia, por esse motivo é que está com o código de erro PL. Agora, isso é contra a queda de tensão. E qual o erro que acontece no equipamento quando ele dá sobretensão? Já que ele tem um código de erro quando a tensão está baixa, deve ter também um erro quando a tensão está mais alta. Então o erro quando a tensão está mais alta, sobretensão, é o erro PH, pessoal. Então já fica uma dica extra, erro PL, queda de tensão, erro PH é sobretensão, tensão acima do normal, acima de 220 volts. Então se você tiver esse código de erro, verifique primeiro a entrada de alimentação. Não sendo a entrada de alimentação, confira também o reator na unidade condensadora, pode ter algum problema lá. Então espero que fique como dica, não esquece de deixar aquele like, pessoal, para dar uma força e compartilhar com os amigos. Um abraço e fiquem com Deus!